Música Manhã de domingo e nós estamos aqui na Avenida Vimberê, a Avenida do Jardim Botânico, onde bem em frente o DR inaugura o escritório regional do deputado estadual Sargento Eide Brasil do PSL. Diversas autoridades do município de Arquemes e de todo o Vale do Jamari marcaram presença nesse evento que tem tanta importância para a aproximação dos eleitores com o deputado eleito. Música E o Sargento Eide, o deputado estadual, acaba de chegar aqui no escritório regional, vou conversar com ele, bater um papo. Bom, Sargento, você está procurando se aproximar aí da população através desse escritório regional? É isso mesmo, primeiramente agradecer a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos vivos e fazendo alguma coisa em prol da nossa população. Quando foi eleito ano passado, eu falava no meu discurso, por onde eu passava, que quem trabalha pelo município é o vereador, o deputado estadual tem que trabalhar por todo o estado de Rondônia. E assim nós estamos fazendo o nosso mandato, cumprindo as nossas promessas de campanha. Hoje está sendo inaugurado aqui em Arquemes, o nosso escritório regional do Vale do Jamari, que vai cuidar de todos os municípios do Vale do Jamari, uma equipe daqui, da região. Lá em Jiparaná, no mês que vem, vamos fazer uma outra inauguração de um novo escritório, que vai cuidar da região central de Rondônia, e em Pimenta Buena já tem um escritório também que vai cuidar da zona da Mata e do Cone Sul. Enfim, a ideia do nosso mandato é chegarmos ao máximo de rondonienses possíveis e ouvi-los, o que eles têm a nos dizer, e assim fazer um bom mandato, um mandato participativo. Bom, deputado, o senhor teve uma votação muito boa aqui em Arquemes e já está trabalhando para trazer emendas para o nosso município. Verdade, foram 779 votos só aqui na cidade de Arquemes, meu terceiro maior colégio eleitoral e eu tenho um compromisso com o estado de Rondônia, em especial com Arquemes e com todo o Vale do Jamari. Já estamos trabalhando, como você bem falou, lá em Porto Velho, na capital, junto ao nosso governador, junto a todos os seus secretários, para fazermos com que Arquemes seja ouvida. Bom, e agora quem precisar falar com o senhor, passar alguma demanda, é só chegar aqui no escritório. Então, a ideia é essa, muitas vezes você não tem como ir até a capital, até na Assembleia Legislativa e humanamente é impossível rodar todos os 52 municípios e ouvir todos. Então, os amigos aqui de Arquemes, do Vale do Jamari, que não tiver condições de ir a Porto Velho, aqui é a casa do deputado aí do Brasil também, é a extensão do gabinete. Tem os nossos representantes aqui, que estarão aqui todos os dias, de manhã e de tarde, fazendo com que a população seja ouvida. O Eric Santos, ele que vai estar responsável por receber os cidadãos que vierem até aqui o escritório, anotar as demandas e agendar também as visitas, as conversas com o deputado sargento Eder. Bom, Eric, é uma responsabilidade grande cuidar de um escritório como esse, de um deputado que teve tanta votação aqui no município de Arquemes. Sim, tivemos uma votação expressiva aqui, tivemos 779 votos aqui em Arquemes. Então, vamos fazer agora uma regional para atender todo o Vale do Jamari, as 11 cidades do Vale. Então, estamos felizes por estar aqui hoje, inaugurando a nossa regional, para atender as demandas do Vale do Jamari. Bom, Eric, então quem precisar de conversar com o deputado ou passar alguma demanda, é só chegar aqui que você vai estar preparado para atender. Sim, estamos de portas abertas para receber toda a população e as demandas do Vale do Jamari. E o vereador Renato Padeiro também marca a presença na inauguração desse escritório de apoio. O vereador este que vem buscando benefício junto aos deputados para o município de Arquemes. Bom, vereador, é importante ter aliados para trazer benefício para a nossa cidade? Exatamente. O deputado Sargento Ed Brasil, vendo o reconhecimento da votação expressa que esteve aqui no município de Arquemes, e no Vale do Jamari, hoje está aqui, realmente fazendo jus e abrindo esse escritório de apoio para que o Vale do Jamari possa ter apoio deste parlamentar, que é da bancada do governador Marcos Rocha, e eu tenho certeza que será mais uma grande conquista para o município de Arquemes, e assim como eu tenho acompanhado, tenho visto, ele tem dito que ele é o deputado também de Arquemes, pelo reconhecimento que o povo fez por ele nas urnas. Então, nós só temos a agradecer e vamos estar aqui, cobrando diariamente para que nós possamos trazer muitos e muitos benefícios para o município de Arquemes. Vereador, para os eleitores também é bom ter a aproximação dos candidatos que eles votaram. Exatamente. Essa é uma forma de a população ter esse contato maciço, uma vez que a partir do momento do escritório de apoio, o deputado vai estar presente aqui, acredito que semanalmente, mensalmente, e tem a sua equipe também, a sua equipe onde vai poder levar todas as demandas aqui do município de Arquemes e do Vale do Jamari. Então, isso é muito importante para Arquemes, para o Jamari, então é a grande conquista hoje que nós estamos tendo aqui. É o reconhecimento que o deputado está aqui, abrindo esse escritório de apoio para Arquemes. E ao meu lado está Nildo Alberton, ele que é prefeito do município de Vale do Anari, e se deslocou até o município de Arquemes para prestigiar essa inauguração. Bom prefeito, como um bom prefeito, sempre procurando aí ter aliados para trazer benefícios aos municípios? É verdade, o meu bom dia a vocês, o bom dia ao nosso grande deputado. Hoje, eu como prefeito, eu me sinto muito feliz, ele é um parceiro nosso, na nossa cidade, ela vem ajudando a gente e a gente tem uma esperança muito grande de essa parceria fortalecer, é muito importante para o nosso Vale do Anari, é importante para o deputado, e hoje a gente está aqui prestigiando essa inauguração do comitê dele aqui em Arquemes, é muito importante para a região. Bom, agora para ter contato com o deputado vai ficar mais fácil para vocês? Muito mais fácil, com certeza. A equipe dele fez, é a terceira vez que eles foram lá fazer uma visita e convidou a gente para inaugurar esse comitê aqui. Fica muito mais fácil e mais prático para a gente procurar o deputado e entrar em contato com ele aqui no gabinete dele, fica perto para a gente. Bom, o Vale do Anari é um município do interior, mesmo menor que Arquemes, ainda tem a atenção aí do poder público e recebe aí as emendas do deputado. Com certeza, ele já vem ajudando a gente, assim, tem várias emendas que ele vem detinando para o nosso Anari e a gente só tem a agradecer ao deputado por esse apoio à nossa cidade. Nós vamos conversar agora com Isaías Pereira, ele que é presidente do PSL no município de Alto Paraíso e também marca a presença na inauguração desse escritório. Bom, Isaías, Alto Paraíso já tem um grupo formado do PSL e está buscando benefícios através do deputado Sargento Weider. Sim, com certeza, Alto Paraíso, nós temos nosso partido organizado e tivemos grande êxito nas eleições do ano passado, quando o Bolsonaro conseguiu em torno de 70% dos votos em Alto Paraíso, o governador Marcos Rocha conseguiu em torno de 69% dos votos em Alto Paraíso e o deputado Heide Brasil também teve uma parcela de votos até significante em Alto Paraíso. E hoje eu estou na presidência do PSL e estamos somando essa parceria junto e que a presença do deputado Heide Brasil aqui no Vale do Jamari é muito importante para não só para Alto Paraíso, mas para todo o Vale do Jamari. E nós de Alto Paraíso, principalmente, estamos precisando muito do trabalho do Heide e confiando muito no trabalho do deputado Heide Brasil. Bom, para os cidadãos lá de Alto Paraíso que votaram, é importante ter essa aproximação com o Sargento? Com certeza, nós estamos agendando agora a primeira visita dele como deputado no município de Alto Paraíso e com certeza ele já falou que o gabinete dele e as portas do governo estão abertos a Alto Paraíso através do deputado Heide Brasil. Pessoal, para ontem talvez isso aqui seja algo banal e algumas pessoas talvez não entendam a importância desse escritório aqui no Vale do Jamari. Mas, como deputado estadual, como rodoniense, para mim é uma questão de muito orgulho, muito orgulho mesmo, muita honra para mim. Está inaugurando aqui em Ariquemes, no Vale do Jamari, esse escritório, onde ele apenas reforça a nossa vontade de fazer uma política nova, mas fazer uma política diferente. E aí eu ficava perguntando, as pessoas falavam assim, mas para quem vai colocar o escritório? Deixa para voltar lá daqui a três anos e meio e vai pedir voto. Eu falei, não foi para isso que eu fui eleito. Eu fui eleito para trabalhar. Eu fui eleito para ouvir o povo. E às vezes que a gente fica lá no gabinete até dez horas, atendendo, conversando, ouvindo o povo, às vezes muitos não entendem. Mas essa é a vontade política que nós temos. Esse escritório hoje aqui é a materialização de um sonho, de uma semente que nós plantamos há muito tempo atrás. E cada dia essa semente, ela vai frutificando. Ela nasceu, ela germinou e ela está crescendo todos os dias. E esse escritório hoje é mais um fruto dessa semente plantada, desse sonho plantado. Um sonho de novo amanhã. Um sonho de dias melhores para o nosso país, para o nosso estado de Rondônia. Muitas, muitas vezes, eu me pego pensando que talvez eu não vou desfrutar de tudo aquilo que a gente está plantando hoje. De todas as nossas caminhadas, de todas as nossas lutas nas redes sociais para defender uma ideologia, para defender um pensamento patriótico. Talvez a gente aqui não vá se beneficiar disso. Mas temos filhos e os filhos dos nossos filhos terão filhos. e a gente está fazendo a nossa parte para construir um novo amanhã. Para eles, não para nós. A gente já está mais para lá do que para cá, né? Pelo menos a gente. É uma data muito importante para mim, como pessoa. É uma data muito importante para mim, como deputado estadual. Eu espero, de alguma forma, que esse escritório aqui possa realmente trazer benefícios e fazer a diferença na vida dos nossos moradores aqui do Vale do Jamari. Muito obrigado a todos por terem vindo. Espero que vocês possam sentir nessa casa aqui, nesse prédio aqui, um pouquinho do que é o nosso gabinete lá em Porto Velho. Obrigado. Eu queria convidar aqui o meu irmão Etiel, que vai representar a minha família, os meus pais, as minhas irmãs, os meus irmãos. Eu queria convidar aqui a minha chefe de gabinete, que vai representar todos os nossos colaboradores. Pessoal, muito obrigado a todos por terem vindo. Deus, mais uma vez, está sendo honrado com esse escritório aqui. Tudo que eu fiz, o que eu farei, que não seja para o meu nome, mas sim para o nome de Deus, para que ele realmente seja glorificado. Porque a dele pertence a todas as coisas, principalmente as nossas vidas. Vamos lá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...